Foi com ondas de qualidade e com muito potencial que os melhores surfistas nacionais regressaram à ação, em Leça da Palmeira, no Ajoaquim Chaves Saúde Porto Pro, a terceira etapa da liga MelSurf. A ação iniciou-se de forma madrugadora, na sexta-feira, com a realização dos trails masculinos, onde Nick von Rupp foi o surfista em maior destaque. A competição avançou para a primeira ronda masculina, sempre com as ondas a colaborarem para aquilo que seria uma verdadeira maratona de surf. No início desta prova, foi Guilherme Fonseca um dos surfistas que brilhou mais, depois de somar 14,20 pontos. Mas a melhor performance do dia estava guardada para a entrada em prova do Lícara Amarela Vasco Ribeiro, que somou 15,50 pontos para vencer a bateria nº 8. Até à final da ronda, houve mais nomes em evidência, como John Copke ou Aaron Strong, que também mostraram um bom surf e conseguiram scores elevados. Foi já da parte da tarde que a prova feminina entrou na água, com uma ronda inaugural dominada pelas favoritas, onde Teresa Bonvalou começou logo a mostrar a sua superioridade, ao somar 16,60 pontos. A competição masculina ainda regressou à água ao final da tarde para uma ronda 2, marcada pelo equilíbrio e disputada até o pôr do sol. Tomás Fernandes foi o surfista em maior evidência nesta fase da prova, depois de conseguir um score de 14,25 pontos, o melhor de toda a ronda. Mas Vasco Ribeiro e Alê Batista responderam também de forma consistente, mostrando logo aqui que estavam a dar-se bem com as ondas nortenhas. Depois de 35 hits realizados, foi já perto das 21 horas que a ação terminou, regressando no sábado com nova chamada madrugadora, desta vez com a ação a iniciar-se pelas 6h45 da manhã. Se do lado feminino não houve surpresas, com Teresa Bonvalou e Camila Camp a dominar as operações, do lado masculino houve nomes sonantes a ficarem cedo pelo caminho, como foi o caso de Miguel Blanco ou Guilherme Fonseca. Nos quartos final, tudo começou com a vitória de Marlon Lipka, sobre Joaquim Chaves, que no Porto chegou pela primeira vez à fase man-on-man. A ação prosseguiu com um embate muito equilibrado, em que Vasco Ribeiro superou Tomás Fernandes por apenas 0,15 pontos. Nas restantes baterias, Afonso de Tunes venceu Francisco Alves e Alê Batista mostrou-se em grande forma para eliminar Gónis o Bizarreta. Nas meias finais femininas, Camila Camp prosseguiu um bom momento e eliminou a líder do ranking Carolina Mendes. Na outra bateria, Teresa Bonvalou fez o mesmo ao vencer Francisca Vizelco, impedindo a jovem surfista de chegar à liderança do ranking. Do lado masculino, Vasco Ribeiro protagonizou uma incrível performance para vencer Marlon Lipka, conseguindo um onda de 9 pontos que venceu o prémio Joaquim Chaves Saúd Best Wave. Na outra meia-final, o experiente Alê Batista continua a mostrar um surf muito progressivo para vencer Afonso de Tunes. As finais realizaram-se já na tarde de sábado, com Teresa Bonvalou não dar asas surpresas frente a Camila Camp, conseguindo o 6º triunfo da carreira na etapa Nortenha e o 21º da carreira na Liga Mel Surf. Foi uma final muito cunhida até ao final. As ondas estão muito complicadas. Às vezes há umas direitas boas, umas escardas boas, só que com este evento acaba de dificultar imenso e acabei em grande e estou super feliz. Na final masculina, Alê Batista até começou mais forte, mas Vasco Ribeiro conseguiu virar o resultado já perto do final, repetindo o êxito alcançado no ano passado no Porto e se manda a 2ª vitória consecutiva na Liga Mel Surf. É sempre bom fazer as melhores notas, apesar de ser mais importante ganhar, mas é sempre bom surfar e surfar bem, quer dizer que venham as boas notas, mas o melhor é descansar e aproveitar o resto do dia com os meus amigos e a família. Ao final do dia realizaram-se ainda as Go Chill Expression Session com duas na vertente feminina, em virtude, na última etapa, este prémio não ter sido disputado devido às condições do mar. Leonor Faragoso, Teresa Bonvalu e Aaron Strong fizeram as melhores manobras e conquistaram as respectivas baterias. Em relação às contas do título, Vasco Ribeiro e Carolina Mendes seguem para a próxima etapa em Sintra na liderança do ranking e de líquida amarela vestida. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto